E em sua capacidade de superar desafios Olha só, você é única Com talentos, habilidades Que ninguém possui Valorize-se Confie no seu potencial Você pode fazer maravilhas na sua vida Tá certo? Aí eu te pergunto Você tá com autoestima lá em cima ou lá embaixo? Né? Essa pergunta que eu tô te fazendo É porque é o seguinte É o assunto que a gente vai falar hoje E por isso que eu tô te perguntando Como é que tá a tua autoestima hoje? Às vezes a gente tá com autoestima meia paga